A pequena cidade de São Domingos ficou chocada com o crime que esse homem cometeu. Segundo a investigação, ele tentou matar a ex-mulher e o atual namorado da vítima. Descontente com o fim do relacionamento, o homem tentava reatar com a ex de todas as formas. Mas ao descobrir que a mulher havia seguido em frente, foi demais para ele. E a partir daí, as ameaças de morte começaram. Ela estava sob medidas protetivas de urgência, uma vez que há pouco menos de 15 dias ela já havia procurado a polícia civil, registrado uma ocorrência e solicitado essas medidas. Pois o autor estava enviando mensagens, ameaçando ela, ameaçando o novo namorado dela, dizendo que iria matá-los. E na última quinta-feira, de fato, ele tentou concretizar as ameaças. E não demorou muito para ele tentar matar o casal. O autor invadiu a residência da sua ex-companheira e com uma faca que ele já trazia consigo ele passou a esfaquear o atual namorado da sua ex-companheira. A vítima foi atingida em diversas partes do corpo, como na cabeça, nos braços, no pescoço, nas costas, e o autor fugiu do local logo em seguida. A vítima ainda conseguiu dirigir o seu próprio carro até o hospital local, onde foi socorrido, e sobreviveu. O suspeito pode responder pelos crimes de tentativa de homicídio e descumprimento das medidas protetivas.